Música Desde a última segunda-feira, 24 de maio, foi noticiado o desaparecimento de Dr. Andrade Santana. Um médico bem conceituado, querido, morava na cidade de Araci, saiu do Acre e chegou aqui no ano de 2016. Formou diversos amigos, foi uma pessoa muito querida, mas lamentavelmente nós recebemos uma notícia que não esperávamos. Dr. Andrade foi brutalmente assassinado e chocou não só a cidade de Araci, mas também toda a Bahia. Dr. Andrade era um jovem querido por todos e fez muitos amigos por onde passou. No período em que esteve desaparecido, os amigos fizeram uma campanha nas redes sociais em busca de notícias e até uma recompensa foi oferecida para quem soubesse o paradeiro do médico. Ele era conhecido pela sua generosidade, chegou a criar um projeto chamado Ação Solidária e levava atendimento gratuito para dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, o médico atendia pacientes em sua residência sem cobrar nada em troca. Bom dia, gente! E aí, gente? Terminando aqui mais uma ação do nosso projeto Ação Solidária Araci, lembrando hoje os dias das crianças. Lembrando que isso é só um pequeno gesto para lembrar que elas ainda são crianças, né? Lembrar do dia, esse dia especial, que às vezes a gente passa batido, que muita gente é carente, esses bairros que a nossa cidade tem, que não tem uma atenção tão grande e a gente vai lá dar uma forcinha para eles. É um pequeno gesto, mas é de coração. Centenas de pessoas foram dar o último adeus e prestar solidariedade aos familiares. No cortejo, muitos não conseguiram conter a emoção. Keilane, uma das amigas mais próximas do médico, também fazia parte do projeto, que ela garante que será continuado. Falja as palavras, falar dessa pessoa que representa tudo isso aqui, o povo, o amor das pessoas a ele, um cara de boa índole, uma pessoa humana, que amava as pessoas, que fez boas amizades aqui, assim como a sua terra e nós como a sua família. Dizer, Andrade, que você representa muito para a gente, tanto que você nos amou, a gente vai continuar te amando e honrando o seu projeto, em apoio às pessoas, porque era disso que você gostava, de ajudar o próximo amigo. Que eu sei que Deus já te recebeu na glória, a gente sente a presença do Espírito Santo nesse momento, dizendo a todos nós para nos confortarmos, porque você está bem. E nós vamos tentando por aqui, amigo, se despedir. Obrigada. Uma situação muito difícil, não só para os amigos e familiares, mas para também todos que o conheciam. A gente caminhou o mesmo caminho com o Andrade na faculdade e agora que eu tenho uma mensagem da nossa turma, do grupo de amigos. Vocês vão me perdoar que é um momento muito triste. A mais bela flor do mundo perde sua beleza, mas uma amizade fiel dura para a eternidade. Eu estou muito feliz pela acolhida que o povo de Arasqui deu para o Andrade. O Andrade me dizia que tinha a família 2 aqui. Ele tinha um amor muito grande por Arasqui. E eu acredito que aqui era o lugar do Andrade vir cuidar do povo daqui. Mas infelizmente o inimigo levou meu filho, tirou meu filho. Mas eu tenho certeza que hoje ele está ao lado de Jesus. Tive o prazer de conhecer o Andrade, ainda quando vereadora aqui na cidade. E quero dizer que a senhora tinha um filho amável, admirado por todos e que só pensava em fazer o bem para as pessoas. E nós só temos a agradecer a gestão municipal de Arasqui, a Câmara de Vereadores, toda a população araciense. Só tem a agradecer por tudo que ele fez por nós aqui em Arasqui e por toda a região que ele prestou serviço. Nós sofremos nesta segunda-feira, dona Domitílio. Muito. Quando soubemos do ocorrido. Andrade realmente foi uma pessoa, é uma pessoa que distribuiu muito amor por onde passou. Infelizmente, de agora em diante, vai ficar só esse rastro. E ele simplesmente atendia de graça as pessoas mais pobres nas comunidades. Tudo era por conta dele, os transportes que levavam a gente, combustível, os nossos uniformes, as medicações, inclusive. E eram os mutirões que a gente fazia de comunidade em comunidade, as mais pertas, as mais distantes. E tinha até revisão, sabe? Aquela coisa assim tão organizada que ele atendia, pedia os exames, marcava retorno quando não dava para voltar na comunidade, porque também veio depois da pandemia e a gente teve que ter nossas restrições também, né? Mas a casa dele era aberta, era um consultório, tá? O telefone dele sempre foi muito acessível, tudo que as pessoas precisavam, ele sempre estava ali para ajudar. Além de um excelente profissional, Andrade era um ser humano incrível e admirado por todos. Sua humildade era um exemplo a ser seguido e o seu legado sempre será lembrado por todos que o conheciam. Ele deixa uma família, amigos que o amavam, uma carreira brilhante e também um cãozinho que ele tratava como se fosse um filho. Nós lamentamos profundamente a irreparável perda, além de saudade, Andrade parte dessa vida, deixando um grande legado que sempre será lembrado por todos nós. Que Deus o coloque em um bom lugar. Você cumpriu sua missão na terra, ajudou muita gente. Descanse em paz.